E aí, família? Sejam bem-vindos aí para mais um giro de notícias, tá bom? Toda vez que tiver alguma notícia, alguma informação, eu trago aqui pra vocês. Eu prometi que eu vou fazer vídeo todos os dias aí até dezembro. Então, não esqueçam que todos os dias tem vídeo aqui, tá? Ative já o seu sininho. Muitas pessoas estão falando que não estão recebendo os vídeos do canal. Então, tem que ativar o sininho que tá aqui embaixo. É só clicar nele e colocar receber todas as notificações, que aí todos os vídeos que eu postar aqui, o YouTube manda pra vocês, tá bom? Então, deixe muito like aí pra ajudar o canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda, que você ajuda muito também. E é isso, pessoal. Agora solta a vinheta e vamos aí para as informações de hoje. Bom, vou começar dando a informação aqui dos dois atletas do Palmeiras, que já faz um tempinho que não entra em campo. O Luiz Adriano mesmo, desde o dia 8 de novembro. E o Felipe Melo, né, ele estava suspenso por cartões. E logo depois, quando ele ia voltar, ele também sentiu aí uma lesão e acabou não atuando mais. O Felipe Melo ficou apenas na parte interna do centro de treinamento, tratando, né, de um edema na panturrilha esquerda. Em conversa aí com a TV Gazeta, o Menezes revelou que espera a volta do atleta apenas daqui duas semanas. Ou seja, ele vai demorar um pouquinho ainda pra voltar e estar tratando aí, né, dessa lesão. Então, provavelmente contra o Grêmio, não precisa contar com ele. Nem, acho que nem contra o Flamengo. Fluminense não, vem Fluminense antes, né. Se vai duas semanas, eu acredito que nenhum desses jogos ainda poderemos contar com o Felipe Melo. O Luiz Adriano ainda está sentindo um pouquinho a coxa, então ele ainda está fazendo um trabalho separado, tanto na academia como no gramado. Mas o Menezes disse que quer contar com ele pro próximo jogo já. Por mais que ele esteja sentindo, talvez um pouquinho, já está bem melhor, talvez já possa atuar. Acho muito difícil ele até entrar como titular. Acho muito difícil. Se ele ainda está sentindo dor, nem sei se vai ser mesmo relacionado, né. Mas segundo o Menezes, ele conta aí com o atleta pra entrar ou pra fazer parte, pelo menos aí, né, do banco de reserva do Palmeiras contra o Grêmio. Beleza? Então vamos aí pras outras informações do Palmeiras, que é aí de saída de jogadores, né. Então vamos lá, gente. Bom, tem os laterais do Palmeiras aí, né, que está de saída. Um nome é o Jean. Jean, gente, pra mim o Jean atua mais, não sei se ele atua tanto, mas ele atua mais pra mim como volante do que como lateral, mas ele já foi utilizado muitas vezes como lateral, né. Ele joga as duas posições. E por incrível que pareça, gente, tem muitos clubes que estão interessados no Jean. Tá, eu até anotei aqui que é os dois Batafogos, né, de São Paulo e o do Rio. O Vasco, Chape e o Goiás. O Jean aí com a idade mais avançada já teve sondagem desses clubes aí que eu citei, né. Ou seja, vá com Deus, eu pago Uber pra você. Chega! Chega! Gente, é um jogador que eu fico me perguntando o que que tá fazendo ainda no Palmeiras, é sério. Eita lasqueira, véia, viu? Eita lasqueira! Enfim, então espero que realmente seja a verdade, que ele vá pra um desses clubes aqui, até porque eu acho muito difícil ele ainda vestir a camisa do Palmeiras até como titular. Sem chance, eu acho que nenhuma já deu o que ele tinha pra dar aqui no Palmeiras. E tem também o Mike, gente, que tem interesse aí de duas equipes da Europa que não teve seus nomes revelados. E talvez o Mike, então, pode estar deixando o Palmeiras também. O que será da gente com Marcos Rocha e Diogo Barbosa pra temporada de 2020? Será que o Palmeiras vai atrás de um lateral no mercado? Eu já falei aqui que é uma das posições que o Palmeiras deveria olhar com um pouquinho de atenção, porque o Vitor Luiz também, gente, está de saída do Palmeiras. É uma cria da base do Palmeiras, não teve muitas oportunidades com a camisa do Palmeiras. Eu, particularmente, gosto muito dele, né, muito dele. Até acho que deveria ser titular no lugar do Diogo Barbosa, mas tem muita gente que também não gosta do Vitor Luiz, então fica meio que dividido. E a Focus Sport aí apurou com pessoas de dentro do clube e disse que um clube da Série A, que é o Ceará, tem interesse no Vitor Luiz. O Ceará, que o Vitor Luiz já atuou também lá no Ceará. E pode ser que o Vitor Luiz deixe o Palmeiras aí no final do ano. Mas a parte boa, gente, eu acho que seria a oportunidade do Lucas Esteves, né, o atleta da base lá de 19 anos, lateral esquerdo, muito bom subir, né. A única parte que me deixa assim, né, com o pé atrás, por quê? Porque assim como o Vitor Luiz subiu da base também, não teve muitas oportunidades. Eu tenho medo de subir o jogador e não dar oportunidades para o jogador. O Lucas Esteves, gente, é um atleta muito bom, um lateral muito bom. Então, eu acho que poderia agregar muito no nosso elenco para o ano que vem. Lógico, eu acredito que o Palmeiras vai buscar outros laterais no mercado. Eu acho que o Palmeiras vai olhar com atenção para isso, até porque, né, tem aí todos esses laterais que eu citei que vão estar saindo. Então, praticamente, ficaremos com o Diogo Barbosa, Marcos Rocha. E se o Esteves subir também, que deve ganhar uma oportunidade, alguns atletas da base, segundo algumas informações aí que o Palmeiras vai utilizar muitos atletas da base aí para o ano que vem. Estou ansiosa para ver. Bom, eu acho que está muito escasso laterais aí no mercado, mas assim, eu gosto daquele lateral, já falei isso aqui muitas vezes, né, eu gosto daquele lateral raiz, que marca e que vai na linha de fundo e cruza isso, está muito escasso mesmo. Mas eu queria que você, inscrito aqui do canal, deixasse o comentário de vocês aqui, falando qual laterais que vocês buscariam no mercado. Pode ser aqui no Brasil, pode ser fora do Brasil. Inclusive, o lateral Guga do Atlético foi sondado aí pelo Palmeiras, mas não deu certo, porque parece que ele já está em negociação com o Benfica, lá de Portugal. Então, provavelmente, ele vai para lá, né? Quando o Atlético tem chance de ir para fora do Brasil, com certeza ele não vai escolher ficar aqui. Então, eu quero que você, torcedor, deixe aqui nos comentários os laterais que vocês queriam ver aí com a camisa do Palmeiras. Pode ser de qualquer clube lá de fora. E os nomes que forem mais citados, eu vou buscar a informação de como está no mercado, se pode ter a possibilidade dele vir ou não para o Palmeiras. E eu trago um vídeo aqui falando para vocês, tá bom? Então, deixe o comentário de vocês aqui, quem vocês queriam ver de laterais, de meia e de centroavantes também com a camisa do Palmeiras. Deixem aqui nos comentários que eu vou buscar informações e trago para vocês, beleza? Então, o vídeo de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Me siga aí nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição. Gente, até o próximo vídeo, até amanhã e avante palestra!